E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games e aqui quem fala é o Nyx. Se você está assistindo esse vídeo aí, é porque você curte o conteúdo e gosta de games. Então não esquece de dar aquele like para ajudar na divulgação, se inscrever no canal e se você já for inscrito, ative o sino para notificações e para ficar por dentro das novidades aqui no canal. Lembrando que agora o canal Next Games conta com a ajuda de seu site oficial no endereço eletrônico de www.nextgamesonline.wixsite.com.br Ou na descrição do vídeo você encontra esse e mais links ativos. Um grande abraço e até a próxima! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e seja bem-vindo ao canal Next Games. O vídeo de hoje é a continuação de Final Fantasy X. Eu acabei subindo um pouquinho de nível, beleza? Eu estou aí, eu ganhei mais HP, como vocês podem ver. Subi um pouquinho de MP. Minha esfera ali está zerada. Agora eu acho que dá para a gente continuar um pouquinho aí, avançando e avançando, ok? Então a partir de agora a gente vai dar início ao nosso progresso aqui. Sem mais delongas, bora começar. Aqui tem uma batalhinha, como sempre. As batalhas daqui, galera, são bem simples. E já que eu upei bastante, não vai ser aí de muito difícil da gente conseguir eliminar esses monstros, beleza? É um hit em cada um. Mas lembrando aí que você tem que jogar com todos os seus personagens, ok? Então aí a gente já vai colocando nossos personagens aqui. Vou colocar o Aka. A gente bota a defesa. E por último a gente vai na Lulu. E taca magia de fogo. Acabou. A parada aqui é bem simples. Eles dão aí 100 de AP. Então vale aí um pouquinho a pena a gente ficar subindo de nível. Realmente eu estava com o nível muito baixo para chegar até aqui, né? Por isso que eu acabei perdendo aí o último vídeo. Beleza, como eu disse... Foi por isso que eu acabei perdendo aí a batalha de Summon. Bom, meu Summon estava com muito pouca life. Agora eu já tenho até mil, ó. Realmente eu estava muito despreparado. Eu tinha esquecido daquela batalha. Mas está tranquilo. Vamos continuando aqui então. Beleza, voltei. Como eu disse então, a gente vai continuando o nosso progresso aqui. Falhas acontecem. Eu não queria ter perdido não, mas está tranquilo. Bora, continuando. Ok, voltei. Mais uma batalha concluída. As batalhas daqui são bem simples. Eu vou estar cortando, a gente já viu. E vamos passar aí para a próxima área. Maravilha, a gente está aqui. A gente tem uma cavaleira ali, ó. A gente também tem um baú aqui do lado esquerdo. Minha senhora é Summon. Mas não é? Você vai pegar o lado esquerdo. Minha senhora é Summon? Minha senhora é Summon? Minha senhora é Summon. Minha senhora é Summon? Ana, você vai nos trazer o comb? Sim, muito mais rápido. E aí! Nós estamos esperando para outro comb, minha senhora Summoner. Eu vou fazer o meu melhor. E boa sorte com seus guardiãs também. O que é o comb? O comb é um tempo de paz. Ele vem depois que um Summoner derrotou Sin, e continua até que Sin reaparece. Uh... Huh? Sin morre e é recorregado. Eu entendo! Eu pensei que era estranho. E o pai de Sin derrotou Sin 10 anos atrás, certo? Mas Sin ainda está aqui. Não faz muito sentido até agora. Espera, se ele só volta... Não diga que não vale isso. Porque... É. Mesmo por um pouco, as pessoas podem dormir em suas casas sem se preocupar. Esse tipo de tempo... É custa qualquer coisa. Não diga que não é custa. As suas palavras no dia, Yuna... Eu lembro-as bem. Sumi com a tua bola. Não me dá nem um item, cara. Sacanagem. Ok, batalha concluída. Vamos seguindo viagem. É bom a gente falar com essa galera aqui... Para a gente poder ganhar... Itens. Beleza. Mais um item. E vamos seguindo. Beleza. Como eu disse, bora seguir. É muita batalha, cara. Muita batalha mesmo. Beleza. Nenhum item ali. Beleza. Vamos seguindo. Por enquanto aqui não tem nenhum mistério, cara. A gente só vai falando com esses malucos aqui. Isso aí. Uma chave nível 1. Maravilha. Beleza. O lado bom das batalhas é que a gente vai ganhando aí... É... Ponto de... Esfera, né? Com isso a gente vai ganhando aí... É... Possibilidade de aumentar as nossas habilidades. Beleza. Aqui a gente tem mais um baú. Beleza. Beleza. Ou o Gil, né? Vamos seguindo nossa missão lá naquela carroça. Beleza, a gente está quase lá, quase lá. Estou cortando as batalhas o máximo possível. Beleza, mais 600 seguiu. Beleza, a gente está quase lá. É muita batalha, a gente quase não consegue terminar o que a gente tem que fazer. Ei, nós vimos o jogo! Vocês foram ótimos! Felicidades, Wakka. Ei, não deem loucando. Ah, ah, a senhora Summoner e seus guardiões... Essa missão precisa de nossa atenção completa. Nós não temos tempo para gastar. Entendido? Sim, a senhora Summoner e seus guardiões. Sim, a senhora Summoner e seus guardiões. A senhora Summoner e seus guardiões... Nós ainda não adoramos. Nós ainda não adoramos em você. Isso nunca mudará. Obrigado, Sr. Luzu. Sr. Gata. Mas... Você sabe... Não é tão tarde para você voltar para o Besaid e... Nós devemos ir, Sr. Beleza, então teve alguns diálogos ali e a gente vai continuando a nossa trajetória aqui. Aqui é só seguir direto. É bom que a gente vai subindo de nível também. A gente está quase lá. Nós vamos derrotar o sin de qualquer forma que pudermos. Mas os ensinamentos de Yevon dizem... Certo! Eu... Eu só queria... Você está bem? A senhora Summoner? Sim, eu sou Yuna. É uma honra, minha senhora. Meu nome é Shalinda. Eu sou um discípulo de Yevon. O que foi isso? O operação dos crusaderes? Você quer dizer, o que que Gata e Luzu está falando? Eu ouvi que eles fossem usar o Forbidado Machina. Eu tive que parar de eles. Ah? Por que? O uso de Machina é estrictamente forbido por a preceira de Yevon. Isso é ruim, sim? Deixe eles usar o que querem. Eles ainda não vão derrotar o sin. Mas não é sobre derrotar o sin. Mas os ensinamentos de Yevon devem ser levados. Sim, certo. Mas você não entende. Os crusaderos nem ouvirem para mim. E é tudo porque eu sou um acolite. Não diga isso. Bem, eu não sou um Summoner por muito tempo mesmo, você vê. Mas ainda não posso colocar a minha vida cada vez que eu falo. As pessoas dependem de mim. Eles dependem de nós ambos. Sim, sim, você está certo, minha senhora. Absolutamente certo. Muito obrigada, senhora Yuna. Agora, eu sinto que tenho o coragem de terminar minha treinamento. Você tem que me dar uma oportunidade. Nenhum item para me dar não, meu jovem. Então, bora lá. Tá difícil, mas a gente está chegando. Tá difícil, mas estamos quase. Mais um item aqui para a nossa coleção. E bora sair dessa área aqui. Maravilha. Chegamos aqui numa instalação. Mas isso não é a nossa cama. Isso é um problema? Eles não acreditaram em Yéven. E em Luka, eles... Eles kidnaram você. Onde foram as guardias? Onde estão? Senhor Orin é um problema com sua ajuda. Não estou cansado um pouco. Bem, eu estou. Como se eu pudesse dormir. Os produtos do Sr. Rin estão em todo lugar, Spearer. Eles são bem conveniência quando você está na rua. Eu ouvi que o proprietário do Sr. Rin está em Albed, mas eu estava muito relativa de encontrar que ele não mantém nada além de religiosos aqui. Fica tranquilo, Xelinda. Vamos ver o que tem nessas lojas aqui. Vamos comprar armas. Beleza, estamos de volta. Já fiz algumas mudanças aqui. A gente vai salvar aqui. Bonitinho, de boa. Aproveitando que tem save e vamos seguindo. Aproveitando que o sol foi diferente do que eu vi em Kilika. Foi... quiet... quase... gentil. O que você está indo para? Aproveitando que eu pudesse viver em um lugar assim. assim... tranquilamente... vivendo com um sorriso em minha face todos os dias. Você pode, uma vez que você perde a sin, certo? Hum-hum. Mas então... um novo sin vai ser nascido de qualquer forma. Bem, então você pode apenas perder novamente. Eu... desejo que eu pudesse. Ei, você pode. Confira-me. Você é o melhor summoner de lá. Yuna... Por que o sol sempre volta? O sol é... nosso culo por nossa vanidade. E não vai sair até que nós atamos. Como fazemos isso? O que fizemos que era tão ruim no primeiro lugar? Ah... Ele usou muita mágina ou algo? Ah... Espera! Foi isso tão ruim, realmente? Ah... É engraçado. Hum? Desde que eu era jovem, eu nunca me perguntava. Mas agora que você me perguntou se é tão ruim ou não... Eu não sei. Eu não sei. Há tantas coisas que eu não sei. Bem, então nós somos o mesmo. Oh... O tipo de pensamento é muito incomum... de um seminário. Você parece que Mica? Isso não é muito bom, sabe? Mas... Você sabe... Durante um jogo, você tem que pensar em Blitz e nada mais, você sabe? Ok. Ah. Você não pode pensar, que essa é uma garota bonita na 5ª de direita. E você não pode pensar em onde você vai fazer essa data, porque a medida que você faz, você vai perder. Você vê, Yuna, o que eu quero dizer é que você realmente não deveria se preocupar, sabe? Depois de nós derrubar Sin, é quando você pode se preocupar sobre o futuro. Eu acho. Mas, Yuna, como você deveria se derrubar algo grande assim? O final summoning. É a única forma de derrubar Sin. A única forma. Com isso, nós podemos chamar o final Aeon. É o objetivo da pilgrimagem. A fé que o final summoning está esperando no norte, para cumprir os summoners que completam o seu pilgrimagem. At the world's edge, em Xanarkand. Em Xanarkand? Ela quer dizer que as ruínas de uma cidade destruíram 1000 anos atrás. Você está seguro que as ruínas de uma cidade destruíram? Isso é o que eu ouviu. Você vai ver isso para você mesmo. Soon enough. Yuna, come back inside. Você vai com a gente? Você vai com a Xanarkand? Sim. Eu vou. Eu vou para Xanarkand. Para ver com meus olhos. Eu sabia que não poderia ser meu Xanarkand. Mas eu tinha que ter certeza. Por causa da second scene. E agora a gente só vai sair mesmo. A gente vai ter mais um diálogo aqui. Beleza. Mais um item. Já li as instruções. Mas é a mesma coisa para você liberar a esfera. Só que aonde estiver trancado você vai usar essa chave. E essa chave vai quebrar uma porta. Ou melhor, uma esfera. Liberando um caminho para você seguir. Basicamente aqui. Vamos ver. Essa aqui é uma esfera. De nível 1. A gente usando o item aqui. Ela vai ser destruída. Liberando o caminho. Daqui para cá. Ou daqui para lá. Tanto faz. Beleza. Basicamente é isso aí. Entendi. Ah. Bintar, Sarr. Desculpa? Ah. Forgive me, senhor. Eu me disse que meia. Mas eu meia. Mas eu meia. Você está na sua cama. Ah. Eu sou Rin. A senhora do seu estabelecimento. Hela dos Adwiz. Ah. É bom te conhecê-lo. Ah, bem, Heli-do-sad-wee-to-e-you-too. Uhum. Se você está interessado, L-Bed Primers podem ser encontrados em toda a Spirna. Encontrar-os e aprender a nossa língua pode ser divertido. Aqui, deixe-me dar uma em memória do nosso encontro. Mesmo que você possa ser cuidadoso em que você fala a nossa língua. Sim, eu ouvi que o L-Bed não gostou muito. Oh, desculpa. Um deki-kriza. Ah! Alguém me ajuda! Beleza, galera. Então a gente está de volta e agora é batalha contra chefe, valeu? Esse chefe é o seguinte, a gente tem que matar ele o mais rápido possível antes dele empurrar os nossos personagens de uma ribanceira. Com isso a gente não ganha experiência, né? Que é o AP. Não ganha item, não ganha nada e a gente vai cair numa ribanceira. A gente vai ter que andar um caminho longo pra poder retornar até aqui onde a gente está. Ok? Então, o macete é derrotar o inimigo o mais rápido possível. A gente vai abrir opiral. Não ganham até aqui onde a gente está. Vão! Vamos, gente. Vamos lá. Vão! Veja!! Vão! É isso aqui. a gente andar, que vai começar a cutscenezinha. Beleza, galera. Esse monstrão aí, ele tem 10 mil de HP e tem fraqueza contra fogo, ok? A dificuldade dele é 3 de 5. Então, a gente vai começar assim. Ele vai começar atacando, beleza? A gente vai atacar também. Vamos usar a escuridão do Waka. Magia de fogo nele. E quebra de força com o Auron. Beleza? Ele caiu. Ataque agora e empurra ele de volta. Agora vem o Kimara. Afinal de contas, todo mundo tem que participar da brincadeira, tá? Eu vou jogar Rast na Lulu. e ela vai atacar de novo. Beleza? Empurramos ele um pouquinho. Ele tá em pé. O Auron vai atacar de novo. Lulu novamente. Maravilha. Maravilha. Ele caiu. Eu vou jogar a Yuna. A Yuna não tem muita coisa assim, não. Então, eu vou só deixar ela na defesa. o Tidus entra. Vamos ver o que eu posso usar na criança. Beleza. A gente vai só atacar. Beleza? Ele já foi, mas um pouco pra frente. Beleza. 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 Ou melhor, deixa eu jogar o Kimari novamente. Escuridão. Fogo. Rast na Lulu. Rast na Lulu. Rast na Lulu. Lula usa proteção. E agora, vamos lá. Rast na Lulu. Rast na Lulu. Ou você cai, meu filho, ou você vai morrer. Já foi. A gente derrotou ele. Não é tão difícil não, mas vale a pena a gente subir um pouquinho de nível. Beleza? Você está interessado em apoiar alguns chocobos? Como um token de nossa gratidão, a primeira vez está livre de carga. Por favor, peda o atendente, se você deseja rentar. Muito obrigada por salvar os chocobos. Maravilha. Então a gente está de volta. Lembrando também que, caso o seu grupo seja jogado do desfiladeiro, você não ganhará nenhuma experiência e ainda terá que retornar um grande pedaço de estrada novamente. Quando o inimigo estiver caído, ataque com golpes físicos para empurrá-lo novamente para a área. Porém, tome cuidado para não jogá-lo no desfiladeiro, pois, mesmo que vencer dessa maneira, você não ganhará AP pela vitória. Então, lembrando aí que se ele cair no buraco também, não vai contar XP para você. Ah, olá. Sem carga de carga. . Aprecebamos Drigwin. Isso significa que eu te agradeço. Então agora, galera, a gente vai dar uma volta aqui A gente vai para um novo objetivo ali na frente Mas isso aí vai ficando para o próximo vídeo, beleza? Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Para não ficar muito longo A gente se vê então no próximo vídeo de Final Fantasy X, tá? Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação E se inscrever no canal Caso você já seja inscrito Ative o sino para a notificação e fique por dentro do cronograma aqui do canal Não esquece também de acessar aí a descrição do vídeo Tem as páginas de divulgação A descrição do vídeo E também aí o site oficial do canal Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço e até a próxima!